Porque vocês estão com um ponte que é incrível, eu chorei com a Rita Cadillac. Por quê? Porque eu amo a TV brasileira, caramba, e aí ela... Você chorou mesmo? Chorou duas vezes, duas vezes, cara. Ela falando do Chacrinha, que acho que algumas pessoas aqui não vão saber e não tem problema nenhum. Chacrinha foi um apresentador, mano, que ele tinha tudo pra ser horrível. Por quê? Por quê? Voz anasalada, não tinha uma dicção boa, ele não era bonito, ele não era atrativo. Caralho, viado! Aliás, o talento do Chacrinha fez com que ele, cara, se sobressaísse e ele é inovador na televisão brasileira. E ele era zoeiro, ele jogava farinha na plateia, jogava macalhau na galera. Jogava macalhau na galera. Exatamente, ele era loucado. Ele ficava com um puta de um colarzão, né, no relógio. Exatamente, enquanto os apresentadores, Pô, Gugu, Silvio Santos, Flávio Cavalcante, o Faustão já pega um pouquinho a linha do Chacrinha, mas enquanto os apresentadores iam de terninho, bonitinho... Mas é do seu tempo isso, Lucas? Não, 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 nasci em 93, é que eu sou fã da TV brasileira, então eu fico estudando. Enquanto a galera tava de bequinha, bonitão... Exatamente, o cara ia de roupa, de palhaço, de bebê, de mulher. O cara foi vestido de mulher, cara, foda pra caralho. E a Rita Cadillac foi a primeira mulher a aparecer de maiô na televisão brasileira. Na época ninguém aparecia sequer de maiô. Isso em 1970... Ele estreou na TV Tupi em 1972. Depois da TV Tupi... Esse copé de uma... É muito antigo. É muito antigo, em 1962 ele estreou. A primeira transmissão de TV a cores no Brasil foi do programa do Chacrinha. Foi escolhido porque o programa dele era totalmente colorido. Então fazia sentido que a primeira transmissão fosse no programa dele. E qual que era a TV que ele... Ele trabalhou na TV Tupi. Depois da TV Tupi ele foi pra TV Celso, se não me engano. Depois da TV Celso ele foi pra TV Band. Depois da Band ele voltou pra TV Tupi. Depois da TV Tupi ele foi pra TV Globo. Eu posso estar equivocado nessa transição. Mas ele foi pra esses lugares. Ele foi pra essas emissoras. A única emissora que ele não trabalhou, se eu não me engano, foi na TV Record, que é do Silvio Santos. Naquela época era do Silvio Santos, pouca gente sabe disso. Nem sonha disso. Juro por Deus, a TV Record, o primeiro dono da TV Record, que só tiveram dois, três. O Silvio Santos e mais o seu sócio. O cara sabe de tudo, né? Ele sabe de tudo. Se deixar vai ser a vida. Eu não sei se tá chato, desculpa. Não, tá legal, tá caralho. A Record, a Record que a gente conhece hoje, que passa a Fazenda, tem o novo Realistades que eles vão estrear a ilha. Tem o Pastor. A novela, tem o Pastor Igreja, do Edir Macedo. Ela foi fundada pelo Silvio Santos e mais um sócio. O Silvio Santos, ele alugava horário na TV Globo. Vocês sabiam disso? Sim, isso eu sei. O Silvio Santos trabalhou na TV Globo, ele alugava horário. E aí, beleza. Aí um dia ele falou, cara, eu não quero alugar mais horário. O Cadillac tá de maiô, as mulheres não podiam usar biquíni, né? Não, não podiam. Eram presas, né? Não, mas de maiô já era uma ousadia. De maiô já era uma ousadia. E que por isso que ele era foda. Quando ela apareceu, o que que ela causou? Ah, muito. Era a época da censura, né? Eu acho que já era depois dos anos 60, 64, já tinha censura. E isso ele fala. Os censores, inclusive uma das censores se chama Solange. Tem até uma música do Léo Jaime chamada Solange, que é uma paródia com a música Soul Lonely, do The Police. E aí a Solange ia lá e ela ficava vendo. Não, isso pode, isso não pode. A Rita contou... E o programa era ao vivo, não tinha programa gravado. A Rita contou pra gente que a Solange entrava no camarim pra ver se o maiô não tava muito apertado. É. E aí ela tinha que trancar a respiração, assim, pra não... Porque se a mulher achasse que era muito vulgar aquele maiô, mandava trocar. Mandava trocar. Ou levava preso. Mano, e quem não sabe, hoje veio a Rita Cadillac, mas a Rita Cadillac, ela foi tipo uma musa muito musa, né? No Brasil, né? A gente até perguntou a ela, porque muitos diziam que ela era a preferida do Chacrinha. Que o Chacrinha tinha uma preferência ali por ela, que ele a amava. Ela falou que não, que ele amava todas iguais. Isso é verdade, assim, todos os relatos. Ele dava muito bem da Chacrete. Pra quem tá assistindo a gente agora e não tá pegando a referência, eu gosto de deixar... Pensa que é o Faustão com as suas dançarinas. Inclusive, dizem que o Faustão tem o mesmo ciúmes. Ele tem cuidado com as suas dançarinas. Ele sabe a vida de todas, ajuda todas, cuida de todas. Não só ele, como a esposa dele, Luciana, também é amiga de todas. Então é esse carinho que ele tinha pela Chacrete. E foi realmente o cara inovador. O cara que botou mulheres de biquíni na televisão. Aí, provavelmente, alguém pode querer distorcer o que eu tô falando agora e falar Nossa, mas isso é inovador? Objetificar a mulher? Vamos voltar pro contexto? Anos 70, caralho. Se a mina queria, parça. Exatamente. A Rita fala disso. Ela foi, talvez, uma das primeiras feministas na televisão, porque ela queria estar ali. Ela queria dançar. Lutar pelo direito de usar a roupa que ela quisesse usar. Exatamente, ela quer usar. Quem é você pra falar se eu posso ou não usar? Eu quero usar, mano. É, quando a mulher quer, ela deixa ela, velho. E o Sabotagem deu um beijo na...